a escolher um presidente da república é escolher o futuro da nossa nação se nós viviremos em liberdade a lei Rouanet era o bolsa família para artista rico apoiar entendeu o cara era isso assim que funcionava lei Rouanet era o bolsa família para artista rico era isso velho aí o eu eu sou o artista quer ver eu sei dançar sapateado e eu sou artista ver se eu tive lei Rouanet ver se teve um dinheiro chegando para mim desenvolver minha arte não teve e a Anitta eu não se será respeitado respeita